Pessoal, meu passarinho gosta de dormir assim, ó. Ele faz da cortina uma redinha. E eu fico chamando ele pra vir pra casa, os outros já tá tudo guardadinho pra dormir. Eu quero botar o pano pra eles dormirem. E esse molequinho aqui, ó. Vem, bonequinho, vem. Aí não é redinha, não. Venha. Você não vai dormir aí, não. Não, venha. Venha com o babãe, venha. Venha, sim. Muito lindo de mamãe, olha. Muito lindo, pensando que vai dormir aí na cortina hoje. Boa noite. Boa noite. Vamos para a casinha, vamos. O dia 25 fez um bim? Ui, vai-se embora. Ai, sumiu de novo. Ah, é? Vamos dar boa noite, venha. Boa noite. Pega aqui. Ele não quer dormir. Ah, abriu aqui noita, não. Hã? Abriu em cima. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Abriu aqui, vinha, você me deu pausa esperando. Abriu aqui a parte de cima. Espera aí. Bota ele aqui dentro. Boa noite, gente. Boa noite. Vai, entra. O outro vai sair. Boa noite, rapaziada. Boa noite. Não quer dormir, não? Boa noite. Até amanhã. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.